Dá conta da tua administração. A orientação de Jesus é simples e direta, convidando todo cristão a se responsabilizar por aquilo que faz, do que a vida coloca em seu entorno. O documento Orientação ao Centro Espírita nasce de uma construção coletiva no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Desde o seu surgimento lá na década de 80, ele tem sido responsável por compartilhar experiências e perspectivas comuns desenvolvidas em diferentes localidades do país. Esse documento também tem sido responsável por jogar luz sobre pontos fundamentais para a boa realização das atividades espíritas, como no caso das atividades relacionadas à gestão. Pensar nas atividades de gestão do Centro Espírita está relacionado às necessidades mais básicas do nosso movimento, manter a nossa casa aberta, em bom funcionamento, acolhendo e amparando quem quer que seja. Para dar conta da tua administração, como recomenda Jesus, nós ouvimos de diferentes instituições espíritas qual tem sido o cuidado no sentido da formação de novas lideranças, entre outras experiências. É possível favorecer a gestão compartilhada e descentralizada das atividades espíritas, quais possibilidades estão diante de nós. Gerir e compartilhar. Como descentralizar a gestão do Centro Espírita é o tema do episódio de hoje de Orientação ao Centro Espírita. Vamos lá? Em relação à liderança, nós estamos com a formação continuada. Então, o ano passado, nós desenvolvemos encontros online com inscrição prévia, mas também poderia ingressar no grupo depois porque os programas ficaram gravados. Previamente, fizemos uma pesquisa com o Mato Grosso Espírita para ver o que é que o movimento espírita matogrossense precisava em termos de liderança. A partir dessa pesquisa, elegemos os temas principais e montamos, então, esse curso de facilitação continuada, formando líderes conscientes, responsáveis com este pensamento de construção coletiva. Nesse aspecto, a Federação tem trabalhado para que toda e qualquer decisão seja coletiva, com muita transparência e com muito diálogo. Nós procuramos fazer uma gestão compartilhada em todos os aspectos, seja doutrinária, seja administrativa, seja da presidência. Então, as dificuldades e os desafios próprios da área administrativa, no caso da nossa federativa, tem a biblioteca, tem a editora, que fica sob a tutela da vice-administrativa. Tem também o aspecto dos funcionários contratados e de toda uma estrutura. Então, nós dialogamos muito, nós procuramos contratar terceirizados ou pessoas mesmo profissionais para lidar com algumas temáticas. Em outras, nós contamos com vários voluntários. E, para isso, a gente faz alguns movimentos, como, por exemplo, uma vez por mês, nós fazemos a UVTE, que é ouvindo a voz do trabalhador espírita, administrativamente, onde nós ouvimos as necessidades, colhemos sugestões, apresentamos as nossas e procuramos desenvolver um trabalho, assim, dialogado. E também as decisões vão para a diretoria, onde os diretores de área ficam sabendo das intenções, passam também os seus propósitos, os seus projetos, para que nós decidamos juntos o que é melhor para o movimento espírita matogrossense. Olha, as experiências lá são, assim, poucas. Sim. O movimento é pequeno, poucas experiências. Quem começa numa casa espírita e vai assumir a gestão da casa espírita, normalmente, permanece por longo tempo. Sim. Eu, pessoalmente, permaneço por longo tempo na gestão federativa. Mas, toda a nova gestão, a gente busca pessoas para dar uma ideia. A nossa federativa tem todas as áreas com os diretores, mas, na metade, são jovens. Coisa boa. Jovens que vieram do movimento espírita, desde a evangelização infantil, juvenil, participar ativamente e integrar na casa espírita que chegam na federação. Então, assim, é um resultado de 20 anos, 25 anos, né? Não se busca, consegue líderes de um ano para o outro. Às vezes, aparece, claro, tem pessoas capazes, né? Sim. Mas, estamos sempre oportunizando. E passamos isso para as casas espíritas, que também estão trabalhando na questão da renovação, da gestão. Sim. Porque os tempos são novos tempos na questão do entendimento, né? Do momento que estamos vivendo. Então, assim, as gestões antigas fizeram o trabalho fundamental, um trabalho pioneiro, mas, precisamos abrir espaço. E nós procuramos divulgar essa ideia, debatendo com o centro espírita, de abrir espaço para esse pessoal jovem, jovem e aqueles que estão chegando na casa espírita. Você ter oportunidades para eles, né? Para ir integrando gradativamente, que são essas pessoas que vão demonstrar o seu comprometimento. Demonstrado o comprometimento, um, dois, três, quatro, cinco anos, dez anos, né? Às vezes, a pessoa demora dez anos para dizer, olha, eu quero participar do trabalho federativo. Mas, ela já adquiriu uma consciência, uma experiência. E, assim, nós estamos andando. Maravilha. Passo a passo. Excelente. As áreas, por exemplo, elas podem viajar pelo que a gente chama de região, que são quatro. A norte, sul, a leste e a oeste. Então, às vezes, a região pode ir, a área pode ir em uma região. Mas, enquanto liderança, enquanto dirigentes, nós trabalhamos em todas as regionais, que são doze com o campo grande. Sim. Então, nós temos feito esse trabalho, né? Falando muito, porque tem muita mudança. E, até como uma forma da gente refletir. Não só da gente ficar com aquele diagnóstico de evasão, do porquê. Não, a pandemia, por si só, não é um fator que justifique. Então, para a gente rever a forma. E a gente tem feito isso com dinâmicas, né? E o resultado que a gente tem obtido tem sido muito bom. Assim, no sentido de despertar os dirigentes, aqueles que estão ali, trabalhadores mesmo, que a gente chama de dirigentes, mas a gente abre para todos os trabalhadores da casa. Porque hoje, quem não está, amanhã. Daqui a pouquinho já está ali. Mas, dentro da ideia de que, digamos, lideranças não surgem assim tão facilmente, elas têm que ser cultivadas. E, dentro também da experiência de que o nosso movimento, embora jovem, tenha suas lideranças ainda atuantes dentro desse processo de criação. Então, vamos dizer assim, as lideranças estão envelhecendo. Sim. Apesar do movimento estar mais maduro, mas ainda ser mais recente. E, como vou dizer, a consciência da necessidade de mudar o modo de gerir, de conduzir, está construído. mas, entre compreender isso e mudar hábitos, aí as coisas são um pouco mais lentas. O que a gente percebe é que a instrução, a orientação, a direção foi bem assimilada. Todos estão muito conscientes disso. As mudanças, entretanto, são mais lentas. A metodologia não é tão rápida. Eu entendo que essa proposta, que, apesar de ter surgido mais já há alguns anos, mas que vem sendo construída no movimento mais recentemente, da questão de investir no tema da gestão, da liderança, a gente pode dizer que isso é de 10 anos para cá. E, mais intensamente, de 5 anos, pegamos uma pandemia no meio do caminho. Então, tem, digamos assim, apesar do esforço que estava vindo bem, a pandemia deu uma travada nisso. Então, o que a gente observa, apesar desse esforço muito grande, os resultados efetivos, eu não vejo eles ainda muito patentes. Tranquilo. Então, há uma espécie de um certo vácuo entre quem aprendeu o modo antigo, que compreendeu a necessidade de se adaptar ao modo novo, mas o surgimento dos novos que podem entender. E, quando eu digo novo, não quer dizer que é jovem. É novo no sentido de liderança que não estava antes. Eu acredito que o resultado mais patente dessa mudança de mentalidade de gestão, ela ainda vai no ritmo mais lento. Mas, digamos assim, não volta mais. Ou seja, isso não tem mais como voltar, porque o próprio ambiente exige. E, quando eu digo ambiente, eu estou dizendo ambiente externo, não espírita, como ambiente interno. Casas onde o dirigente da casa diz é pau ou é pedra e todo mundo aceita, isso está ficando para trás. Isso já não está muito fácil. Voltando ao comparativo ao GPS, você tem que saber onde você está e onde você quer chegar para traçar uma rota. E o trabalho de gestão é isso. Onde que a gente quer chegar? Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho de planejamento estratégico. A gente estabelece onde queremos estar daqui a X anos, como queremos estar. E aí a gente mobiliza as lideranças, as direções, os colaboradores, e vê o que a gente tem hoje, como que a gente faz chegar lá, e o que é necessário fazer. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado muito o planejamento estratégico. e a formação de liderança tem sido de forma pragmática. Então, por exemplo, vai ter um evento que foi definido colaborativamente, a gente coloca pessoas que estão chegando, jovens especialmente, para assumir tarefas ou projetos que têm começo, meio e fim. Porque quando você entrega um processo nas costas de alguém, alguém assusta, tem medo, é um cargo, é um encargo. Mas quando você começa a trabalhar na prática, pequenos eventos, pequenas experiências, as pessoas ou vão criando gosto, ou vão saindo, porque aquilo não tem nada a ver. Então, essa formação de liderança vivencial e de compartilhamento, convívio, entre os mais experientes, entre os mais novos, gera conflitos, dá problemas, normal, mas tem sido muito exitoso. A gente tem tido jovens, até que já amadureceram pelo tempo que a gente está aqui, são jovens há mais tempo, mas que têm uma capacidade, uma seriedade, um comprometimento admirável. No caso, a gente teve um problema muito grande com a pandemia, a gente já havia feito um trabalho nesse sentido, mas a gente já está com um projeto para que passemos a demonstrar que a federativa, ela funciona justamente com um suporte para os centros espíritas e através desse documento, a gente resgatar a união do movimento espírita, porque para a gente estabelecer diretrizes dentro do próprio centro, é necessário que esse centro esteja unido. E muitas vezes, o centro enxerga a federativa de uma forma diferente, então a gente quer retomar esse espelho que a federativa pode ser, dizendo, olha, nós temos o suporte, temos a documentação, temos o material para que vocês possam se orientar e a partir daí organizar os centros espíritas de uma forma que funcione com a sua autonomia. Mas nós temos a esperança agora, retomando as atividades como nós retomamos esse ano, que isso possa novamente acontecer e a gente conseguir evoluir esse movimento. Nós temos a Escola de Líderes, e através da Escola de Líderes, nós temos trabalhado toda essa questão de gestão com os dirigentes da Casa Espírita. Então, nós temos o grupo de trabalho que está ligado à área de ações estratégicas. Então, eles organizaram o conteúdo de forma tal que, de 15 em 15 dias, nós temos, então, aquele grupo trabalhando. Então, dá uma hora de exposição, de fala, e existem uns 40 minutos de respostas, de apresentação de situações, problema, no sentido de que os amigos que estão na direção das Casas Espíritas, eles possam ver. E uma coisa interessante também, Tiago, que a gente está fazendo, é pedindo que cada... Essas reuniões são virtuais. Sim, sim. E que cada participante, ele seja acompanhado de um jovem. Porque nós também estamos preocupados, não é? Quando você fala a respeito do afastamento do jovem à Casa Espírita, não é? De repente, ele está ali escondidinho. Sim, sim. E a gente nem sempre... Acho que isso acontece com você, não é? Acontece, acontece. Fica lá, acontece, não é? Então, fica lá guardadinho, ou fica lá sem muita atividade, não é? Então, o que acontece? Para esses encontros, então, vai o dirigente acompanhado do jovem. E isso tem dado, assim, um colorido, não é? Diferente para o nosso trabalho. Então, nesses... Quem quiser também, entra lá no site do CERJ, está lá a Escola de Líderes, com todos os conteúdos, os vídeos e tal. Essa parte do compartilhamento da gestão é algo ainda necessário que se continue a trabalhar a fim de que se compreenda essa descentralização da administração da Casa Espírita. Ainda é comum, na Paraíba, eu acredito até no Nordeste, com algumas exceções, eu soube agora que a Bahia mudou que a administração, que a diretoria, seja composta, por exemplo, por presidente, por vice-presidente, a nossa federativa, por exemplo, tem três vice-presidente, tesoureiro e secretário. E depois, os departamentos. As Casas Espíritas, em geral, também têm essa formação, essa formatação. Já ocorre, já está ocorrendo, em alguns casos, Casas Espíritas, que começam a ter uma divisão administrativa diferente, formando um colegiado. Ideias novas, modernas, que irão contribuir para uma visão diferente. Mas, na verdade, isso é um processo de aculturação. Hoje, fui presidente em 1985, retornei agora, eu sinto que já está melhor. As Casas Espíritas têm hoje uma nova mentalidade. Porque nós passamos muito tempo divulgando a orientação ao Centro Espírita, passavam uma jornada, passavam três ou quatro anos, recomeçavam de novo, porque a lição não tinha sido bem passada por nós, ou não tinha sido bem aprendida por eles. e nós renovávamos nas comissões regionais. De forma que eu noto hoje uma utilização melhor das ideias da orientação ao Centro Espírita. O que a gente percebe é que os centros que você tem trabalhadores que conhecem um pouco pela sua vivência profissional, você tem uma estrutura de organização que funciona. Sim. A gente poderia dizer com uma certa facilidade que uma boa parte dos centros adesos, que aí é um capítulo à parte, adeso, não adeso, eles conseguem ter um trabalho descentralizado e multiplica ali os trabalhadores. Mas os centros, principalmente os mais antigos que vêm sem essa tradição da descentralização, eles tendem a reduzir drasticamente as atividades quando os dirigentes desencarnam normalmente, são pessoas com mais idade, e fica essa lacuna a ponto de nós termos, por exemplo, dois centros enormes, estruturas físicas muito boas na mesma rua a 50 metros um centro do outro atendendo a mesma população e os dois com dificuldade ainda de desenvolver as atividades embora tenha a estrutura física. Então, a gestão moderna no mundo em que a gente vive hoje ela requer muito isso que você falou. Requer que você esteja ali multiplicando os trabalhadores, apresentando as estruturas, envolvendo todo mundo, senão você não tem continuidade. E a gente tenta passar na medida do possível dentro das formações a gente traz o tema gestão dentro das áreas que nós queremos a partir do ano que vem como falei dar um destaque especial para a gestão em todos os seus âmbitos administrativo, financeiro contábil mas também a gestão no aspecto doutrinário da logística do desenvolvimento das atividades. Isso, nós já desde 2015 eu era diretor financeiro e administrativo da Federação Espírita Pernambucana e que a gente já vinha trabalhando essa importância de se formar trabalhadores para essa área administrativa. nós temos hoje um núcleo de assessoria jurídica orientando o movimento espírita, nós temos um núcleo de financeiro contábil auxiliando as casas e orientando com relação a declarações que são pertinentes aos órgãos públicos e federais e a organização administrativa como um tudo. É sempre no início do ano a gente chama a atenção para na reunião do Conselho Federativo a gente tratar dessa temática sobre a administração do centro espírita que as pessoas têm que observar tudo que é de trâmite hoje dentro da casa espírita ela tem que estar sob esse condão de se observar a importância de se administrar com regularidade as determinadas situações da casa sem perder porque dentro do movimento espírita o que nós observamos muitas casas perderam o seu CNPJ porque não tinham noção do que é de fato administrar a casa espírita achavam apenas que administrar a casa espírita era se tornar presidente e se voltar para as questões de reunião mediúnica e da palestra pública e quando eles tomaram ciência de fato da importância de se ampliar esse leque com relação a esse conhecimento foi quando descobriram nas mudanças de diretoria que seus CNPJs estavam cancelados por falta de um trabalho acerca da prestação de contas da sua regularidade junto aos órgãos competentes em especial a Receita Federal então nós temos feito esse trabalho de dois em dois meses dentro do Conselho Federativo Estadual nós disponibilizamos uma equipe para orientar e estamos sempre abertos a perguntas e respostas do movimento espírita com toda a equipe para responder quanto a relação administrativa da Casa Espírita então a gente graças a Deus a gente tem avançado muito nesse sentido então desde 2015 que nós já trabalhamos isso dentro do nosso movimento espírita em Pernambuco a questão da própria cultura do Nordeste e mais especificamente do Maranhão ela torna essa perspectiva profundamente desafiadora porque diferentemente de estados do sul que já tem uma cultura europeia muito forte a simplicidade do Nordestino do sertanejo do Maranhense é de raramente pegar um documento que seja utilizado como um orientador da própria instituição como estatuto como um regimento interno para dirigir a instituição geralmente estatuto é tomado quando está perto da eleição quando as eleições são feitas porque muitas instituições eleições já não são feitas há muito tempo presidente é trocado e não é feito ata e assim sucessivamente então obviamente para quem traz essa cultura é desafiadora uma gestão documental uma gestão financeira sempre nessa perspectiva das leis das normas que nem sempre alcançam essas instituições tão pequenas essas instituições tão mais simples entretanto a Federação Espírita do Maranhão ela faz esse movimento tentando pelo menos estabelecer quais são as ações que não podem faltar para as exigências do governo para as exigências de CESA para que a instituição futuramente não tenha problemas nesse particular principalmente no que toca declaração de imposto de renda e assim sucessivamente em relação às lideranças é um outro desafio porque nós temos um estado grande como o Maranhão onde nós temos em um único município um centro espírita o próximo centro espírita vai estar a 300 quilômetros 200 quilômetros então você faz uma caravana para visitar uma instituição e que muitas vezes essa instituição ela abarca 8 pessoas 10 pessoas onde 3 são trabalhadoras e os outros frequentadores e aí você percebe que a construção de uma perspectiva de liderança ela passa por um modelo de profunda simplicidade quando Jesus por exemplo fala aos 70 da Galileia ele faz uma proposta de formação de liderança talvez a mais simples que eu já vi na minha vida e de 2 a 2 então essa simplicidade de não faça só esteja com alguém e esse alguém aprende com o outro como se faz e sem perceber e sem estar institucionalizado uma liderança vai sendo forjada e depois essa liderança assume uma atividade ou mesmo a instituição dentro das peculiaridades das características daquela cidade dos índices sociais econômicos culturais que caracterizam aquele grupo social dentro daquele município chegamos ao fim desse segundo episódio você conhece alguma outra experiência exitosa de formação de lideranças espíritas ou de gestão do centro espírita conta pra gente aqui nos comentários lembre-se de passar esse vídeo adiante de conversar sobre a gestão espírita de formar continuamente a liderança espírita e de consultar o documento orientação ao centro espírita sempre que necessário confira as primeiras temporadas e os outros episódios dessa terceira temporada no canal da FebTV no Youtube e no site oce.febtv.com.br na próxima semana tem um novo episódio até lá Tanto Amar em Minha Tanto Amar Há tanto Amar em Minhas No Amar Há fé quando fala Pois nada separa A Terra do Céu Pois nada separa Tanto Amar 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 Obrigado.